Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de ética. Hoje nós vamos aprender sobre o fome zero. Não é exatamente um projeto do governo federal, tá? Nós vamos falar sobre a fome que ainda ocorre no Brasil e no mundo. Então, para isso, pega já o teu livro Eu Gosto, abre na página 99 até a 101. Acompanha comigo esse poema de Manuel Bandeira que diz assim Vi ontem um bicho na imudície do pátio contando comida entre os distritos. Quando achava uma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas no Brasil, como vocês estão vendo. Existem pessoas que ainda passam fome e que vão para os lixões em busca de comida. Como é que está ainda esse processo aqui no Brasil, né? A fome provém de falta de alimento, que atinge um número elevado de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais e tecnológicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil continua. Esse processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome. Mais de 65 milhões de pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias. Ou seja, se alimentam de formas precárias. Qual seria a solução para isso? A solução para a questão parece distante. Envolve uma série de fatores estruturais que estão impregnados na sociedade brasileira. Fornecer cestas básicas não resolve o problema. Apenas adia o mesmo. É preciso oferecer condições para o cidadão. Para que ele tenha uma possibilidade de se autossustentar por meio de um trabalho e de uma remuneração digna. A gente pode sim ajudar, né? Mas é necessário muito mais do que doar uma cesta básica ou ajudar alguém. Essas pessoas precisam ter condições dignas de moradia. E ter o mínimo possível para sobreviver. Moradia, alimentação, emprego. Para que sejam dignos de sustentar suas próprias famílias, né? E isso se resolve, né? Também com educação, tá gente? Gente, por hoje é só. Quero agradecer mais uma vez a vocês. Prestem bastante atenção, tá? Cheiro!